Os pesquisadores analisaram dados de cerca de 200 terremotos de magnitude 6 ou mais na última década. Medindo as diferentes velocidades com que essas ondas penetram e passam pelo núcleo interno do planeta, sismólogos da Universidade Nacional Australiana conseguiram investigar as partes mais profundas do núcleo interno da Terra. Os pesquisadores acreditam ter documentado evidências de uma camada distinta dentro da Terra, conhecida como o núcleo interno mais interno, uma bola metálica sólida que fica no centro do núcleo interno. Não muito tempo atrás, pensava-se que a estrutura da Terra era composta por quatro camadas distintas, a crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. As descobertas publicadas na Nature Communications confirmam que existe uma quinta camada. A existência de uma bola metálica interna dentro do núcleo interno, o núcleo interno mais interno, foi hipotetizada há cerca de 20 anos. Agora fornecemos outra linha de evidência para provar a hipótese, disse Tan Son Phan, da Universidade Nacional Australiana. De acordo com o cientista Rost Kaus, estudar o interior profundo do núcleo interno da Terra pode nos dizer mais sobre o passado e a evolução do nosso planeta. Este núcleo interno é uma cápsula do tempo da história evolutiva da Terra. É um registro fossilizado que serve como porta de entrada para os eventos do passado do nosso planeta, eventos que aconteceram na Terra, centenas de milhões a bilhões de anos atrás, disse ele. Os pesquisadores analisaram ondas sísmicas que viajam diretamente pelo centro da Terra e, digamos, vazam no lado oposto do globo, onde o terremoto foi desencadeado, também conhecido como Antípoda. As ondas, então, viajam de volta para a fonte do terremoto. Ao desenvolver uma técnica para aumentar os sinais registrados por redes sismográficas densamente povoadas, observamos pela primeira vez ondas sísmicas que saltam para frente e para trás até cinco vezes ao longo do diâmetro da Terra. Estudos anteriores documentaram apenas um único antipodal saltar. As descobertas são empolgantes porque fornecem uma nova maneira de sondar o núcleo interno da Terra e sua região mais central, disse Phan. Um dos terremotos que os cientistas estudaram teve origem no Alasca. As ondas sísmicas desencadeadas por este terremoto rebateram em algum lugar no Atlântico Sul antes de viajar de volta para o Alasca. Os pesquisadores estudaram a anisotropia da liga de ferro-níquel que compõe o interior do núcleo da Terra. A anisotropia é usada para descrever como as ondas sísmicas aceleram ou desaceleram através do material do núcleo interno da Terra, dependendo da direção em que viajam. Pode ser causado por diferentes arranjos de átomos de ferro em altas temperaturas e pressões ou alinhamento preferencial de cristais em crescimento. Eles descobriram que as ondas sísmicas saltitantes sondavam repetidamente pontos próximos ao centro da Terra de diferentes ângulos. Ao analisar a variação dos tempos de viagem das ondas sísmicas para diferentes terremotos, os cientistas concluem que a estrutura cristalizada dentro da região mais interna do núcleo interno é provavelmente diferente da camada externa. Eles dizem que isso pode explicar por que as ondas aceleram ou desaceleram, dependendo de seu ângulo de entrada à medida que penetram no núcleo interno mais interno. As descobertas sugerem que pode ter havido um grande evento global em algum momento durante a linha do tempo evolutiva da Terra que levou a uma mudança significativa na estrutura cristalina ou textura do núcleo interno do planeta. Ainda há muitas perguntas sem respostas sobre o núcleo interno da Terra que pode conter os segredos para desvendar o mistério da formação do nosso planeta, disse Tukalcic. Este foi o Minuto News, uma pílula que vai fundo em busca de notícias sobre ciências. Tukalcic. I never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Música